Olá meus amigos e minhas amigas olha só a minha invenção de hoje aqui gente comprei uma faca grande para churrasco e eu fui cortar um frango gente no que eu bati forte no frango ela quebrou aqui ó entendeu ela quebrou aqui e eu vou tentar gente fazer aqui um trabalho adaptação com que com massa plástica branca que eu comprei e esse parafuso eu quero que esse parafuso esse cabo aqui aqui gente por incrível que pareça ele é o que você é ele é o que mais esse ferrinho aqui ele tinha que como é que diz ele tinha que ultrapassar bem lá dentro né e não foi então vou tentar soldar aqui esse cabo aqui é plástico aqui gente eu já fiz tipo uma bainha a faca é nova a faca é nova não tem nem uso em direito em nunca moleça faca coloquei aqui um papel para não cortar as mãos mesmo tanto de luva então gente aqui eu vou tentar soldar aqui esse parafuso vou pegar um pano aqui gente úmido um pano velho um daqui e eu vou enrolar para que não derreta esse cabo ok não vou mostrar soldando porque é muito minúsculo ninguém vai ver nada tá bom enrolei aqui um pano molhado gente ó para não afetar o cabo tá bom e olha só aí ó então aqui eu já soldei todinho aqui bonitinho aqui ó todo soldei aqui o parafuso ok ó e agora eu vou encaixar aqui o cabo para vocês verem aqui ó encaixar aqui o cabo aqui ó ó encaixar aqui o cabo legalzinho ó aqui é só regular bonitinho ó ó cachorra bonitinho bonitinho aqui ó agora vou pôr massa plástica vou encher esse tubinho aqui nossa plástica e vou colar tá bom bom agora aqui ó vou preparar massa aqui ó preparar aqui a massa ok eu tenho que calcular gente o tanto de catalisador o tanto de massa que eu peguei esse catalisador é prestando de massa essa latinha aqui ele vem certinho então eu tenho um cálculo certinho aqui então eu vou fazer um pouco mais de massa para não sobrar que aqui não pode ter erro tá bom então eu vou aqui dividir certinho coloquei peguei mais ou menos a metade da massa quase tá eu vou pôr a metade do catalisador ó ó só então aqui eu vou pôr agora o catalisador com a metade ó vou olhar direitinho aqui ó porque a metade aqui ó bastante para não e para não dar erro é bom aquilo que você põe um catalisador a massa amolece é então tem que ser rápido porque aqui eu coloquei bastante eu coloquei um pouquinho então misturou bem aqui a massa o catalisador bem misturadinho a massa aqui é branca da cor do cabo quer dizer eu comprei com um branco mas tá um branco meio fosco um branco meio ma meio cinza só aqui eu vou por um pouquinho aqui ó vou por um pouquinho aqui ó um pouquinho aqui legalzinho envolver meu para o parafuso porque é melhor por aqui do que encheu encheu aqui então depois eu vou rapingar um pouco no chão não tem lá não o chão aqui depois a gente se vir aqui ó então coloquei aqui agora eu vou encher aqui o cabo aqui ó ó vou encher aqui o cabo legal vou bater ó imprensar aqui ó encher o cabo tem que ser rápido para não para não secar então eu vou fazer assim vai sujar um pouco mas depois a gente vê isso aí ó imprensou bem aqui aqui ó vou mais baixo daqui ó e agora a gente é só vai transbordar um pouco mesmo então aqui aqui assim então sou sobre um pouquinho massa eu fiz bastante já mesmo para não e já mesmo para sobrar mesmo para não dar em menos aqui ó então aqui ó coloquei aqui agora aqui a hora de tomar aqui ó então vou vir aqui e vou só encaixar aqui ó ó encaixei aqui ó encaixei aqui gente eu vou encaixei vou deixar agora eu vou aprumar bem um cabinho aqui ó ó vou tirar o excesso eu coloquei bastante e vou e vou imprensar vou imprensar aqui agora eu vou segurar aqui até secar para o marinho e vou rapando aqui ó que depois eu ó ó aqui ó ó é pronto olha só ficou empurrando aqui ó eu tirei todo o excesso de leves e sempre segurando aqui ó apertando aqui até essa massa plástica ela espera um cinco minutos minutinhos ela já vai enxugando agora aqui depois que eu limpei eu peguei uma fita colei aqui no papelão e colei aqui ó para segurar esse cabo aqui então agora que eu não vou mais mexer vou esperar secar e depois é só lixar o cabo agora enrolei uma fita aqui ó legalzinho aqui no cabo enrolei aqui para esse cabo não descer para cá enrolei aqui uma fita crepe durex a fita branca de colar a caixa usei aqui a amostra que também fiz após alguns minutos a massa que sobrou já está dura a massa já está firme chutinha então então aqui eu vou desenformar aqui o nosso ou vou tirar aqui o durex da nossa faca agora aqui ó eu vou eu vou pegar uma de ferro não tem próprio para plástico coisinha pouco aqui ó então vou lixar aqui aqui ficou sei que foi quando quebrou certo agora eu vou vou fechar para mim ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí e tiver quase secando sobe é só vindo de secar só vim aqui ó raspa aqui ó certinho assim igual o aqui ó gente assim para ficar rentinha a massa com a lima redondinho para secar bem ó e aqui eu vou lixando aqui ó tá certinho ó ficou legal aqui a gente agora eu vou deixar com a lixa d'água olha só agora aqui com água aqui ó eu vou lixar para ficar bem 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 aqui ó vai ficar marca não tem jeito a marca vai ficar porque eu comprei a cola branca mas não é tão branco que eu achei que era aqui é lixa d'água certo então aqui automaticamente eu vou lixar d'água aqui ó camisinha olha só aqui ó rapaz mas tá bem pertinho aqui ó lixei aqui ó lixei ok agora passar aqui ó ó ó ó ó ó lixei ficou a marca certo porque a massa não é tão branquinha aí eu lixei com lixa d'água agora lixei com a lixa aqui deixa eu ver foi uma lixa aqui aqui uma lixinha aqui 180 ó para deixar lisinha para que eu dobrei aqui ó ó meuuję aqui ó é aqui ó57 beleza ok discussed gê aqui para não peguei aqui para não não cortar bom refle plano então agora tá pronto aqui ó tá legal é maravilha para só lavar e tá prontinha para o churrasco só que eu não vou mais bater que eu fiz eu bati no gosto de frango e ela E quebrou aqui então aqui eu coloquei um ferro até aqui mais ao menos cinco centímetros a mais ele tava só até aqui Coloquei um pouco a mais E pronto gente, a faca está Legal, salvei a minha faca Uma faca nova que eu tinha usado Uma vez só para cortar Um bife, ok E depois que eu cortar um frango ela quebrou Então aqui a solução gente, com massa plástica E ficamos por aqui, tá bom Um forte abraço e Estamos por aí Não esquece de ir no canal, compartilhar com os amigos e vizinhos E deixar o seu like Ativa o sininho para todos os vídeos Fui, tchau tchau gente, um abraço